Você veio como se fosse miragem Pouco a pouco deixou clara a paisagem Céu azul, mar calmo para o bom pescador Notas e acordes e os bons pensamentos Saudável no modo de ser e crescer Querer ser e colher As sementes que aqui jogaram Qualidade rara é viver Sempre agradecer E mostrar sem medo a nossa cara Deixa o amor te levar Breboi, boi, 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 tá claro e só você não repara Que a vida logo, logo vai passar Eu sei que sem juntar eu e você ninguém para Deixa o amor te levar Breboi, boi, boi, tá claro e só você não repara Que a vida logo, logo vai passar Eu sei que sem juntar eu e você ninguém para E ela traz motivações pra cantar Luz pra me acalmar Tudo que eu penso ela cria Fico bem só de lembrar seu jeito de andar Me guiar, me elevar Sua forma doce de ser me inspirou a crescer Aponta um sentido a mais na minha trilha Hoje sou eu e você Um sonho só cria A água e o fogo da vida Deixa o amor te levar Breboi, boi, 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 tá claro e só você não repara Que a vida logo, logo vai passar Eu sei que sem juntar eu e você ninguém para Deixa o amor te levar Breboi, boi, 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 tá claro e só você não repara Que a vida logo, logo vai passar Eu sei que sem juntar eu e você ninguém para Paradeiro seguro pro seu barco aportar Confie em mim, pode acreditar Que não há mal nenhum nesse que nos aquece Seremos só nós dois, o amor prevalece Posso ser o seu escudo quando o tempo fechar Tudo nos trouxe até o momento que está É só seguimos firme que o amor vigora Abra a janela e veja quem veio pra iluminar Breboi, boi, 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 tá claro e só você não repara É que a vida logo, logo vai passar Eu sei que sem juntar eu e você ninguém para Yeah, deixa o amor te levar Deixa o amor te levar Pois serei o seu escudo quando o tempo fechar Deixa o amor te levar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri